Olá pessoal, meu nome é Levi, hoje a gente vai ficar aqui, gravando aqui rapidinho os cavalinhos que eu ganhei aqui, que tem de vários caminhos, eu vou falar o nome deles de cada um pra vocês, tá? Esse azul aqui é o Blue, tá vendo aqui o Blue? Ele é o número 6 Esse daqui é o Trovão, e o número dele é 2, porque ele é bem clarinho, né? Ele é bem clarinho, esse cavalinho, esse daqui que eu gostei Esse daqui é o Red, ele é nem aquele filme lá do não sei o que Aqui, ele é o número 5, e esse daqui é o número 2 Mas eu acho que já vale Aí, vamos aqui ver o Amarelo, que o nome dele é o Rei, King, ele é o número 5 Vamos ver o Preto, que é o Black, e o número dele é o número 1 E o time deles, ó O time, ó O quadro de cavalos, ó E... Só essa ceirinha aqui, não fica Aqui, pessoal A gente já viu aqui uns cavalinhos aqui Ali, a gente já viu uns cavalinhos aqui Todos, né, pessoal? Eu tinha um bocado, só que eu perdi Então, assim, pessoal A gente vai acabando por aqui Se inscreva-se no canal Compartilhe, dê um like, tá, pessoal? E isso é uma transmissão ao vivo É uma like, tá, pessoal? E se inscreva-se no canal, tá, pessoal? Os cavalinhos dizem tchau Tchau, galera!